Alô, alô! Ao vive a cores! E aí, galera? Como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês mais um vídeo. Vídeo de loja aí do dia 18 de julho. E vamos ver o que é que vem hoje. Opa! Voltou aqui a cristal. Bronto. Pterodátilo. Mordiz careta. Vombardeira estelar. Acabei esquecendo aqui do som da picareta. Artilheiro estelar. Bolsa estelar. Golpe arco-íris. Dirigível estelar. Show! Ainda em destaque. Corta nuvens. Fura nuvens. Dirigível. Domínio. Selo flamejante. Demônio flamejante. Lâminas flamejantes. Malícia. Asas da malícia. Machadoreta flamejante. Glifo flamejante. Vai ser colado para os itens. Na loja diária. Minotaro mestre. Escudo taurino. Passinho dinâmico voltou. Show! Perseguidora do pântano. Levantamento chaolin. Temporada 7. Libera geral. Temporada 5. Futsaki. Temporada 3. Capítulo 2. E continue. O pacotão. I.O. E.T.E.L. E o. Lebron James. Todo mundo que puder então. Lembre de utilizar o código. VUTUNER. Vai estar fortalecendo. Nosso projeto aí. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Tchau. Tchau.